O deputado do Bozara aqui, assurtado aqui, ó. Não, senhor. Por favor, eu não preciso de segurança aqui. Por favor. O senhor não pode pedir a gente. Por favor. Por favor. Por favor, eu não preciso de segurança aqui. A deputada Maria do Bozara querendo impedir o ir e vir do deputado. Você não vai? Eu preciso de segurança aqui. Posso falar? Pode. Por favor, chama a bancada. Não, ela não pode a lugar nenhum. Ela vai ser identificada. Não. Vai, gostei em você. Não pode sair daqui. Canalhas, não. Canalhas? Você pode chegar em canalhas? Eu não sei o que você quer fazer. Não, você acabou de falar. Eu não vou falar com você. Você pode. Não, não vai fazer o que você quer fazer. Não, não vai fazer. Então, por favor. Ela não vai. Eu não sei o que você quer fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou ficar calma. Porque eu não tenho segurança aqui. A deputada Maria do Rosário está impedindo ele e vir aqui dentro da Câmara Federal. Olha que absurdo. Olha o absurdo. Ele vai levar? Você não vai fazer essa aqui. Essa aqui. Eu quero ter condição de trabalho aqui. Não, não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Deputada. Você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Não, não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Pode levar. Não vai levar o que ele. Ele vem constitucionado, deputada. Se vocês não me dão segurança, eu vou fazer segurança para mim. Deputada. Você não vai fazer. Não. Não importa. Você não me importa. Não importa. Você não me importa. Vamos lá, gente. Você vota. Cadê a segurança? Você vota, senhor? A deputada Maria do Rosário queria impedir o deputado de ir e vir, gente. É constitucional isso dentro da Câmara. Dentro da própria Câmara aqui, olha. Pode legis. É absurdo isso, gente. É absurdo isso, gente. Mas eu quero parar. Não faz nada. Todo dia, é isso? É, todo dia. Mas você não me assistiu. Muito obrigada pela assistência. Mas esse é o outro lugar. Não me perdoe. Não me perdoe. Não me perdoe. Não me perdoe. E a deputada Maria do Rosário impedindo ir e vir aqui dentro da casa fazendo sempre o teatro que ela faz sempre, está tudo registrado Bom, isso aqui, direito a Bolsonaro então vocês sabem como o Bolsonaro sofreu nessa casa a deputada que está aí nas imagens ela literalmente tem um comportamento muito aquém do esperado, ela tenta cercear, tenta segurar, me empurrou três vezes, coloquei as mãos para trás porque senão ela diria que eu teria agredido, por conta de uma amiga minha que acabou filmando ela, ela não gostou ela pode ofender, mas não pode ouvir, então esse aí é o modus operandi do PT do PSOL, do PCdoB comunista, da esquerda tem esse eles são totalmente agressivos e tóxicos em sua vertente, mas quando recebem o próprio veneno não querem, então não podem ser filmados Tá certo, fica aí o registro do deputado aí, pessoal, tá bom? Vamos compartilhar aí? Pessoal da direita, é importante essa é a nossa chance de suprimir a esquerda no poder, aglutinem-se e tenham sim, sem vaidade, união é isso que vai tornar o conservadorismo forte no Brasil Sempre, direita a Bolsonaro Hortolândia, deixo aquele abraço para todos vocês força e honra, a verdade sempre vai prevalecer, o Brasil está acima de tudo e Deus está acima de todos